Música Deixa eu ver McLaren acelerou na frente da polícia Ih, olha a merda Fazendo merda aqui, hein Olha o Dub Brasil McLaren acelerou na frente da polícia e foram atrás Tá maluco? O negócio é mexer com os capetas Tô vendo que tá dando dinheiro Tá porra! Caralho, veio pipocando tudo, mano É nada É nada Vem pipocando o cu da McLaren Um bandão Leroyão Negói Tomando o cu Era, e eu não peguei na metade do carro Era não, ele ainda é o Thiago Romano Ele deixou de ser quando ele chega no radar E esse GLI aí? E o Jetinha? Ai E aí, vai ou não vai? Ó o caramba Ó o caramba Ó o Camaro Caramba Bonito O chevetão amarelo bonito, né, velho? Porra, velho Chevette amarelo, os caras são foda Os caras são doentes Mas é linda Espetáculo Que ronco É um motor V6 em linha É turbo aspirado É bem legal Achei que eram três cilindros Mas é Ah tá, gente Tá tudo ótimo Ó, Evo Lindo, hein Voltou ainda Quase matou Salve, Evo Obrigado, Fondonature Nossa É nóis, mano Tô me ouvindo demais Placa preta, tá Placa preta Uma pergunta Se o Fusca Azul É porradaria Vou falar Salve Vectra Nossa, Vectra é forte, hein É tipo Como é que é? Uma pergunta Se o Fusca Azul É porradaria O Opala Azul é o que? É tipo Tchã? Mata É só gasto mesmo Porque a única coisa que o Opala Sabe fazer é beber Demais Bebe, 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 né, Pai Nossa, eu quase caí agora Ô, Loco Que isso? Que isso? Um Up Nossa Senhora Nossa Senhora Peraí Caralho Da onde Ó, até peguei a placa Até peguei a placa aqui Sem querer DVJ DVJ Peguei Nem vi Peguei DVJ 6E49 Lamborghini Aventador SVJ 2019 Cinza Que isso? 770 cavalos E agora? Nossa Senhora Chuta, chat Chuta pra mim Quanto cês acham que é? Minha Nossa Senhora Ó, ó, ó Quanto cês acham que é? Mano, é caro, hein, viado Puta que pariu, mano É de São Paulo mesmo 770 cavalos 184 mil Reais Caralho, mano É muito caro O IPVA dessa porra, viado Caceta Valor venal 4 milhões 610 mil Cê tá maluco, mano Que absurdo Que absurdo Volta aí Deixa eu ver o ronco dela de novo Coisa linda Se você quer filmar, meu amigo Levanta pra filmar Desculpa Ó como ele vai Valeu Salvou, salvou 184 mil, mano Ó porra Genial Mano, 184 mil Nossa Que que é isso? Que carro é esse? Eu vou ter que deixar o IPVA aberto aqui CRE 55 50 É isso? Que que é isso? Comprar ela, Juan Vou, 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 vou sim É um Corvette aquilo ali Ó, vacina A porra Ó o Fusca azul A porta A porxona Aquele ali é um Corvette Stingray Ano 90 e 74 Caralho Caralho Que da hora Ó a Mustangueira Bonitinho Olha, olha esses três carros O que que é isso aqui? É um Lexus Uma Evoque E o que que é o outro? Um 911? Eu tô achando que não Tô achando que é um Essa briga é boa, hein? Porsche e um Coupe Turbo Sim Nossa linda Porsche Não vou esquecer nada Olha Zeta Motor de up, chapa Tem umas raridades em São Paulo, né? Com certeza Com certeza Achei que era um Tesla É É Elétrico É o primeiro lançado Opa Opa Da porra Oh, bonita essa parada Ah, no dia que eu tiver dinheiro, fi Tá maluco? Eu não tenho dinheiro, não Bom, na moral Esse áudio aí É um A4 Ele já passou umas quatro vezes É um A3 A5, sei lá É a quinta vez agora Ó o Vectra Ó o Vectra Viado do céu Olha o cabelo da criatura, velho Hoje arrumei Sem boné Sem boné Hoje eu falei Vou sem boné Porque os caras tomam o top Porque eu fui de boné Doidou É nada Do nada Posso parar e me tirar uma foto com você? Cem reais no Pix Pode ser Você dá o seu Pix Já dá um salve no vídeo aí Posso parar aí Me tirar uma foto com você? Caralho Nossa, igualzinha do Leo Será que o Leo levou o carro dele lá pra São Paulo? Ó o Mk1 ali, hein Porta, Digi Parece um Minha É o Tamigrette É o Tamigrette 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 Ó o BMzinho Nossa Bolinha, né? Ah, Tamigrette Filhos da puta Os caras zoaram com você falando que parece um Minion, velho Parece um Minion é foda Cadê o Dubitair, aquele filho da puta? Ele foi dar uma volta Foi dar uma caminhada? Daqui a pouco ele volta aí Vou fazer Cooper Ó o Grette Endoidou 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 Olha o carro que tá vindo Puta porra Que isso? É uma Raptor? É ela mesmo Aumenta a qualidade do milho, tá no máximo Nossa Senhora Caraca, até eu vou falar caraca Nossa Senhora Mano O que que... É um K24 Pegar a placa Não era? Não, era um K20 Era o K20 Coupé Aquele K20 Era o K20 aquele motor, verdade Nossa, velho Mas foi um da FUPA Da FUPAO Era da... Sai Taut, não foi? Eles filmaram? Verdade Eu não tenho contato com esse maluco Ele fazia o HRMB Que carro lindo, velho Que carro lindo, velho Assim, não chega a ser tipo Eu de quatro Mas é um carro lindo Meu Deus do Céu Traumatizado Ó Ó o bug Sai daí, velho O ceboso Obrigado Obrigado, cara Não vem lá Obrigado Nossa Jesus amado É agora É agora Prepara a pipoca Se não preparou ainda Só deixa ela perto daqui Só deixa aqui perto Deixa aqui perto do monitor Que agora vai estourar tudo Na frente da polícia, viado Volta aí Ah, mas aí, peraí EMM Ah, não vai dar Pegar a placa, Arua Zero J MM0J39 O que é isso aqui? 540 C Coupé Ai, 2020 Laranja 540 cavalo E 60 mil De PVA Ô, olha ali, ó Na frente da polícia, viado É nada É nada Que que aconteceu aqui? Ô, a polícia, velho Puta que pariu É por isso que eu amo Vai atrás da burra Nossa, Z4 nova Linda, hein? Linda, hein? Calde Semana 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 Placa preta, tá? Placa preta, ali Coisa linda, hein? É É porque a outra Deve ser o filho de assistindo Opa Que isso? Tem uma mão ali atrás, negão Que porra é essa? Uxi Você viu o braço atrás? É o capafero ali, velho Célula Ó o Ford Fox Tá linda, hein? Ó o rampzinho Ó lá, ó lá, ó lá Ó a bomba na live Ele está indo atrás Lá da McLaren Não é o Leo Barulho da BMW Ó o Fiestinha Ó o Tiozão aí da placa preta Ó o Bama Ó o Bama Ah, e aí sim, hein? G63 Coisa linda, hein? Fudeu, hein? Ele vai armar o lounge, com certeza. Não é nada. É lounge. É lanche, em inglês. Ele vai armar o lounge. Nossa, o pessoal gosta de Civic, né, mano? Vocês gostam de Civic, né, mano? Civic, vocês são apaixonados, né, vi? Ah, devolve o carro, velho. Ó a golfeira. Golfeira e logo atrás um Jetta. Fala, Jetta. Obrigado. Vai, vai, vem. Ui, vai, vai, vai. Ó a Porscheira. Coisa linda essa Porsche, hein, mano? Tá porra, pega o Palio. Ai. É o quê? Pera aí, o que que não virou? Ah, se não virou, vai virar bronzina. Nossa senhora. A G63 aí, de novo. Eu acho que não passa alguma coisa. O Jetta não tem placa? Dá um lounge. Dá um lounge. Cara, essas pipocadas que dá, mano, é muito gostoso de ouvir, viado. Você tá maluco. Nossa, que cor linda. Ó o polo. O que é isso? Lancer. Cara, é um carro muito baixinho. Muito baixo. Olha que legal, eu peguei ela freando. Você é um merda de gravação. Você é um merda de gravação. O homem nizem. Ah não, o xin tá ali. Coisa linda, hein? Feitem as mulheres. O famoso? Ele vai pra famoso o jogo que eu gravei hoje. É o famoso cara que foi por causa da foto. O famoso maluco. Pra fazer power slide. Que camisa bonita? Obrigado. Peguei umas dicas do Gabe. Monstro. Monstro demais. É Deus. Música Sim.